Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Tatiane Martim. E hoje eu vou ensinar como fazer mini sanduíche para festa. Quer aprender? Então, segue o passo a passo do vídeo, olha até o final para te aprender a fazer. E já dá o seu like, se inscreve no canal e bora lá! Bom, pessoal, para começar aí, eu coloco 200 ml de água em temperatura do ambiente. Uma colher de fermento biológico instantâneo e essa colher dá um sachê de 10 gramas, tá bom? Uma colher rasa de sal e 30 gramas de açúcar, tá? Coloco também um ovo. E agora misturo também. Bom, pessoal, ainda aí vai duas colheres de óleo, duas colheres de sopa de óleo, que eu acabei colocando e não mostrando na gravação aqui para vocês. Mas, eu coloquei aí no recipiente para mostrar a medida de óleo que foi ali junto com os outros ingredientes. Duas colheres de sopa bem cheia, tá? Misturo tudo, gente. Deixa eu descansar por cinco minutinhos e depois eu vou colocar na batedeira planetária. Eu vou usar esse gancho da batedeira planetária para eu bater aí essa massa, tá bom? E eu coloquei, vou colocando a farinha aos pouquinhos, gente, dá em média, assim, quase 500 gramas de farinha, tá? Dá em média uns 450 gramas aí. Tem que ir colocando aos pouquinhos a farinha, tá? Até a massa no ponto que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então, é assim, coloca aí, ela vai grudar ali na bacia da batedeira, mas aí tu desgruda, né? Aí, com o auxílio de uma espátula e depois tu coloca a bater novamente, tá bom? Querida e dar um recado para quem quer trabalhar aí com doces, bolo, salgados, né? Quer fazer da tua cozinha um negócio para te ganhar, gerar uma renda com encomendas para festa. Eu tenho um curso completo de salgados, o link está na descrição do vídeo. Bom, pessoal, aí vou bater até a massa desgrudar totalmente da batedeira. Eu coloco farinha aos pouquinhos até acontecer isso aí, ó. Ela desgrudou totalmente da batedeira, ficou ali no gancho. A batedeira, gente, parece que ela vai pular, mas é assim mesmo, tá? Ela não estraga, aí acontece isso mesmo. Já fiz com outras batedeiras, só tem que segurar um pouquinho ali para ela ficar, para ela não, né, ir para os lados, assim. Mas dá bem tranquilo, tá? E é isso aí, eu coloco bater um pouquinho até a minha massa ficar lisa ali. Não pode bater demais, tá, gente? A massa ficou lisa, ele já tira ela para a gente começar a fazer os pãezinhos, tá bom? Aí já está a massa prontinha, tá, gente? A minha mão aí, gente, estou mostrando aí, está com uma mancha aí de queimado, tá? Essa, acabei colocando e pegando uns salgados no forno, encostei na parte superior do forno dourador e queimou. Mas a minha mão está sarada, ficou essa mancha aí. Agora, pessoal, vou colocar para crescer essa massa aí, deixar um pouquinho ela ali, né, descansar ali por uns 10, 20 minutos, tá? Não crescer muito, na verdade é para descansar ela e depois eu vou fazer os pãezinhos, tá bom? Aí eu já coloco na mesa aí óleo, né, passo óleo em toda a mesa, não coloco mais farinha agora na massa e vou pesar os meus pãezinhos. Vou pesar toda essa massa, gente, tá? E os pãezinhos são de 20 gramas, tá? Pode ser até 21 gramas, mas não pode passar disso, tá bom? Então... E é isso aí, pessoal, daí peso toda a massa, corto todos os pedacinhos para depois começar a modelar os pãezinhos, tá? Então, enquanto eu modelo os pães, eu cubro com plástico para não ressecar a massa. Principalmente para quem for fazer a primeira vez, que demora um pouquinho mais para bolhar a massa ali. Tem que bolhar assim como eu estou fazendo com a mão, tá, gente? Aí tu coloca ali na mesa, a mão sobre a mesa, gravei um pouquinho mais de perto, logo adiante vai mostrar para vocês, né, como bolei aí a massa, tá? E vou fazendo em todos os pãezinhos esse processo. Então, assim como eu mostro para vocês, ó, eu encosto a minha mão na mesa, a massa fica ali no meio da minha mão, eu não aperto ela, só vou boleando até ela ficar bem redondinha, tá bom? E é isso aí, ó, esse enrugadinho da massa fica para baixo, tá bom, pessoal? E aí Então, pessoal, estão todas as massinhas boleadas, agora eu vou passar para a forma, a forma está untada, eu deixo um espacinho entre cada um dos pãezinhos, né, para eles vão crescer um pouquinho e não ficarem grudados. Adelado os pãezinhos, vou colocar crescer por mais ou menos uma hora, uma hora e meia, depende da tua região, como estiver o tempo, tá, no dia que a gente vai fazer os pãezinhos, tá bom? Um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Agora, pincelo gema em todos os pãezinhos, tá? E pré-aqueça o forno, tá, pessoal? Por dez minutos, tu pré-aquece o forno a 180 graus para te colocar os pãezinhos para assar. Coloca o gergelim em cima, de todos eles, passo ovo em todos eles e gergelim em cima. E aí Agora, é levar para o forno. Eu deixo assar por mais ou menos, gente, vinte minutos, tá? Mas, assim, próximo dos vinte minutos, ali, entre quinze minutos, eu ligo um pouquinho o dourador para deixar douradinho os pães, tá? Mas tu vai sempre testando no teu forno, porque depende muito, varia um pouquinho, né, de forno para forno. Depois de frio os pãezinhos, eu vou rechear eles. Intercalo com uma fatia de queijo e outra, essa fatia de peito de peru defumado, tá? Mas, é opcional, gente, o recheio. Se tu quiser colocar presunto, né, se tu quiser colocar frango, fica a critério de cada um, tá? Critério do teu cliente, né, se tu for fazer para colocar nas tuas encomendas também. Intercalo aí uma fatia de queijo, outra de peito de peru e depois eu corto para ficar, para facilitar mais para quando eu for rechear. Aí, corto e já começo agora a rechear os meus pãezinhos, tá bom? Simples, né, gente? Abro o pãozinho, passo maionese e vou fazer isso com todos os pães, tá? É um processo um pouquinho demorado aí, mas, gente, fica tão bonito o resultado desses pãezinhos que vale muito a pena fazer. Às vezes, nem só para vender, mas até para te fazer para a tua casa, né, para um dia que tem alguma comemoração especial aí. Então, eu passei maionese, coloco a folha de alface e coloco ali já, tiro o queijo junto com a fatia de peito de peru. Vou fazer isso em todos os pãezinhos, né, até rechear todos eles. Também pode fazer com atum, gente, com atum fica muito bom também. Então, tem uma variedade de recheios para te fazer esses sanduíches, esses mini sanduíches, tá bom? Bom, pessoal, os sanduichinhos já estão todos aí recheados, né? Todos foram recheados, agora eu vou colocar um palitinho com azeitona, tá? Pode ser, de repente, um tomatinho, pode mudar também, se tu não quiser azeitona, pode colocar uma cereja. Aí fica a critério e a gosto de cada um, tá bom? E faço isso com todos eles, tá? Gente, essa receita rendeu 35 pãezinhos, tá? 35 pãezinhos de sanduíche, de mini sanduíche, de 20 gramas cada um. E esse foi o resultado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E curta aí, compartilhe com quem gosta desse conteúdo aí, tá bom? E até o próximo vídeo aí, deixa seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.